Estamos aqui na creche escola de Lauro de Freitas para avisar a vocês que em breve teremos um novo programa na grade da LFTV, o Missão Mariquides. Mário, o que o público pode esperar desse programa? Eu estou muito entusiasmada com esse programa e pode ter certeza que vem muitas novidades por aí. Será um diferencial, porque nós vamos em busca de verdadeiramente quem são as pessoas, as mãozinhas que ajudam. É isso aí, vamos conhecer instituições, vamos conhecer o terceiro setor, as instituições filantrópicas como associação, fundação e quem está por trás desses projetos lindos que com certeza eles vêm do coração de Deus. Então se liguem, porque vem aí o programa Missão Mariquides na LFTV.